O presidente da CCB exalta os judeus através de uma pregação de palavra em um culto online e por isso eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto judaísmo, judeus, o que foi falado na pregação? Então, o presidente da CCB cita uma passagem bíblica e em seguida fala assim qual a vantagem em ser judeu? Aí ele completa, Deus mandou a sua palavra para eles Que palavra, irmão Rafael? Aquela que é pregada diariamente nos cultos da CCB Após a leitura de um versículo, história bíblica? Não O povo judeu teve o privilégio De receber a verdadeira palavra de Deus Feita carne Que é Cristo Cristo Por que isso? Por que eles foram Que eles receberam essa dádiva? Vamos dizer assim Porque aquele povo É o único povo de Deus na Terra Cristo Veio somente para eles E a salvação também Os milagres Mencionados na Bíblia Os milagres que aconteceram Estão registrados na Bíblia Então Foram Foi somente Para aquele povo Eu vou explicar a situação Para que Quem me assiste Assiste Entenda Em uma casa Tem quatro filhos Analogia isso aqui O pai Ama a todos Mas tem um Que ele ama mais Entenderam? Não E aquele que ele ama mais Ele faz tudo Por ele Tudo Essa é a situação Dos judeus Vocês já ouviram Já ouviram Aquela passagem Bíblica Que fala sobre O filho pródigo? Já ouviram? Não Ela 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 também serve Como analogia Para poder Descrever Os judeus O filho Pediu sua herança Para o seu pai Ele deu Ele gastou tudo Com mulheres Com coisa ali Depois quis voltar E o pai O recebeu E ainda fez festa Então É a situação Dos judeus Irmão Rafael Você falou que A salvação Só veio para eles Sim Ah, mas na Bíblia Está escrito que Ele veio para os seus E os seus Não o receberam E por isso A salvação Se estendeu Aos gentios Então E se eu te falar Que Essa mensagem Bíblica Esse escrito Surgiu Somente Depois Que a Bíblia Passou pelas mãos Da Igreja Católica E aí O que você me diz Depois que a Bíblia Passou pelas mãos Da Igreja Católica Ela recebeu Uma Ela recebeu Atualizações Se você pegar A Bíblia Muito antiga De mais de 500 anos Atrás Você vai ver Que não existe Essa referência Ah, então Quer dizer que Nós estamos É que nós Não temos Direito A salvação O objetivo Do meu vídeo Não é Tirar A fé De ninguém Eu saí Da CCB Eu saí Da CCB E me tornei Deísta Eu acredito Em Deus No seu Filho E na sua Infinita Misericórdia Olha assim A CCB A liderança Da CCB Sabe Que Que Cristo Veio somente Para os judeus Ele sabe Ele sabe Que isso aí Diminui bastante A nossa chance De Se salvar Ele sabe Aí O que eles fizeram Eles adotaram A doutrina Da auto Salvação Através De obras Presta atenção No que eu estou falando Aqui em desenvolvimento Presta atenção O problema É que a CCB Ela distorceu Esse ensino Que é assim Meus queridos Nós não somos Judeus Somos Gentios Cristo Veio somente Para os seus Fique claro Esse vídeo Veio somente Para os seus Os milagres As maravilhas A voz Que 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 De Deus Que falou Que surgiu Do céu Foi para eles Enfim Tudo Foi somente Para aquele povo A CCB Sabendo disso Ela Começou a ensinar A Irmandade A praticar A doutrina Da salvação Através De obras Então Que nem eu falei Agora há pouco A CCB Ela distorceu A CCB Ela Ela Ensina Que a A salvação Através De Usos Costumes Fidelidade Religiosa Submissão Ao ministério Coletas Enfim Esses Falsos Conceitos Humanos Então Meus queridos A salvação Ela pode ser Alcançada Por obras Mais Diferente Dessa Ensinada Pela CCB Para nós Que somos Gentios Como que é A Bíblia diz assim Que no último dia Aquele que praticou A caridade No próximo Vai ouvir Essa mensagem Vinde Vinde Bendito Senhor Pai Possuir Por herança O reino Que vos Foi preparado Porque eu tive Fome E Desce-me De comer Estive na Prisão E fosse Me ver Estive nu E me vestisse Então Tem algumas Obras De caridade Que se nós Fizer O próximo Ela Ela pode Nos ajudar A Se salvar A CCB Ela está certa E não está Sobre o ensino De salvação Através de obras Apesar que Essa doutrina É calvinista E maçônica Né A maçonaria Também acredita Na salvação Então A maçonaria Ela pratica A fraternidade Com os irmãos Né Ela ensina A salvação Através de Obras Praticando a fraternidade E realmente Eles ajudam muito Uns aos outros Ah Mito Não é só Uns com os outros Eu tenho Participado De grupos Maçons E eles ajudam Pessoas Que não fazem parte Da fraternidade Ajudam sim Ao cristianismo Não Mas a maçonaria Ajuda Então meus queridos O presidente da CCB Exaltou Os judeus Os judeus Meus queridos Eles são um povo Escolhido por Deus Até antes Da fundação Da terra Deus ama tanto Eles Que Aquela Aquela cidade Lá O país É considerado Como terra santa Outra coisa Que eu quero falar Nesse vídeo A irmandade Da CCB Talvez sem saber Está usando De referências Bíblicas Escritas 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 para Os judeus A mandada da CCB Me mata de vergonha Quais? A mandada da CCB Eles falam assim Tem mania De usar Essa frase Nós somos Ele se apresenta Com essa frase Nós somos Um povo santo Zeloso E de boas obras Existe Essa frase Ela é bíblica Existe menção dela Na bíblia Mas só tem um porém Esse povo santo Zeloso E de boas obras É os judeus Não cristãos O cristianismo É uma farsa O cristianismo É uma farsa O pentecostalismo E neopentecostalismo Também O Deus Dessas igrejas Que existe hoje É bafomé Não é o criador Isso aqui não é Para tirar a fé De ninguém O objetivo É fazer as pessoas Despertar Desperta Então Rafael Para encerrar aqui Rafael Eu não sou judeu Pelo que você falou Cristo Não veio Para nós Eu vou ser Condenado Ao fogo do inferno Não É O fogo A doutrina Do inferno É falsa E ela foi criada É Após a tradução Da bíblia Pela igreja católica A palavra inferno Significa Sepultura Se você não é judeu E Deus E Deus não tiver misericórdia de você No último dia O seu destino É deixar De existir Porque a bíblia fala assim Que não ficará Dessa vez não ficará Raiz Nem ramo O que isso significa? Que Nós deixaremos De existir Agora Aqueles que são Filhos Da salvação De os judeus Eles Crendo Ou não Mesmo Estando Mortos Na sepultura Segundo a bíblia Cristo É Está escrito que Aquele que crê em mim Ainda que estiver morto Viverá Ele vai tirar Dali Nós não Aí vai cair Para o esquecimento É triste isso? Melhor do que Queimar no inferno Não sei Queimar no inferno Um dia eu ouvi Um acento Falar assim Pregar o seguinte A salvação Da nossa alma É um mistério E é mesmo E é mesmo Então meus queridos Eu vou colocar Vou fazer assim Vou publicar Um trecho Dessa pregação Do presidente Da CCB No meu blog E deixo um link Para vocês aí Abaixo Desse meu vídeo Ok? Ó Você Essa mensagem Aqui é para os Os clientes da CCB Que acham que estão salvos Olha Coitadinho de vocês Vocês podem Vender sua casa Seu carro Seus bens materiais E doar Nas coletas Da CCB Frequentar Os cultos Litúrgicos Dela Todos os dias Guardar Na talba Do seu coração As pregações Que eles fazem lá Cantar hinos Todos os dias Aqueles hinos maçãs Todos os dias Ser submisso Ao ministério Você pode fazer Tudo Até morar Dentro dessa igreja Isso aí Não tem valor Nenhum Na salvação Ok? Agora Um judeu Um judeu Que Não crê Não creu Na vinda Na primeira vinda Do Messias Ele não precisa Fazer nada Para ser salvo Nada Cristo vai vir Em nuvens Ó Esse aqui é meu Para cima Será arrebatado É meu Esse é meu filho Pai ama eles Pai ama nós Não Mas não Na mesma Então Deus faz acepção De pessoas Não Não sei Isso aí é um mistério É o escolhido É o único povo Escolhido Por Deus Por Deus Por Deus Único E Deus ouve eles Aquele povo lá Eles tem uma ligação direta Com Deus Outra coisa Outra coisa Já me esquecendo Aquele povo Eles servem A Deus A Adonai Até antes Da Bíblia ser escrita Até antes Que maneira Através Da Torá Da Torá É de Deus É de Deus Se tem um povo Que eu respeito É o judeus Eu não tenho coragem de criticar um judeu aqui Nem fazer piada Que nem a CCB A CCB A CCB Parte dela Fazia piada com os judeus Não A CCB pregava Em cima do púlpito Assim O seu ministério É Jesus Jesus Veio para os seus Eles não Não creram E estão esperando Jesus vir Até hoje Aí dava risada Então E hoje Quem é exaltado Perante o mundo É o judeus É o judeus O cristianismo É uma farsa Vamos crer O cristianismo Ele é Uma religião Paralela Ao judaísmo O cristianismo Ele tem Fragmento O cristianismo Ele tem Fragmentos Do judaísmo A única diferença É que o judaísmo Está na bíblia Pode ser considerado Como uma religião De deus Pode até ser Chamada de religião O judaísmo Já o cristianismo Não O cristianismo Ele foi criado Por Constantino O imperador Lá Um idólatra Vamos crer O judaísmo Tem deus Tem deus E tem o seu filho E quando Quando deus Falar Desce lá Novamente Para buscar os meus O cristianismo As igrejas Pentecostais Neopentecostais Cristianismo Catolicismo Essas religiãozinhas Que vieram lá Dos Estados Unidos Isso aí vai Vai tudo Cair no esquecimento Termino por aqui Um abraço Até mais Tchau